Ei, isso é jeito de entrar na minha casa? Aliás, você não é bem-vinda aqui. Eu já sei de tudo. Tudo o quê? Tudo o que aconteceu há 15 anos atrás. Agora eu sei que você foi amante do Amador e que você ia fugir com ele. E quem devia ter morrido era você. Você tá louca? Eu não tô coisa nenhuma. Clara, eu não sei quem foi encher a sua cabeça com essas mentiras. Não são mentiras, são verdades. E quem me contou tava no local do acidente quando tudo aconteceu. Não é verdade. Essa pessoa encontrou a minha mãe com vida e falou com ela antes de morrer. É mentira, não tinha ninguém lá. Clara, foi o seu pai que chegou antes de todo mundo e encontrou sua mãe morta. Não foi nada disso. A dona Remédios chegou antes do meu pai. E sabe o que a minha mãe falou pra ela? Eu tinha que detê-los. A minha mãe falou que tinha que impedir você e o pai do Paulo de fugirem. A Remédios é uma velha louca que não sabe o que diz. Não é, não. Tá, tudo bem. Se é tudo mesmo verdade, por que só agora ela te contou essa história? Por que me diz? Ela devia ter as suas razões. Clara, o que essa louca disse não importa. Isso não prova nada. Isso sim prova. Como você conseguiu isso? Isso também não importa. E se prepare. Porque eu juro que agora começa o seu calvário, Raquel. E você não só vai pagar pelo que fez a minha mãe, mas também por tudo que você fez ao meu pai. Clara, espera. Clara! Clara, espera! Clara, 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 espera! Clara, espera! Espera. Apesar do que você tá pensando, eu juro que eu sempre amei o seu pai. O amador nunca significou nada pra mim, nunca nada. O único homem que eu amei na minha vida foi o Fausto. Não menta pra mim. Isso nunca foi verdade. Você só se casou com o meu pai porque tava esperando um filho do amador. Não! Você não queria que ele descobrisse a verdade. Você enganou meu pai e fez ele pensar que esse filho era dele. Não, o bebê era do Fausto! Para de mentir! Eu sei perfeitamente que você já tava grávida antes de casar com meu pai. Clara, você esqueceu. Você esqueceu que a gente já tinha um caso bem antes da sua mãe morrer. Aqui, foi aqui, nesse mesmo lugar que você viu quando seu pai me beijou. Cala sua boca! Você que tava beijando meu pai. O que é muito diferente. E esse bebê nunca foi do meu pai. Ele jamais trairia minha mãe, muito menos com você. E meu pai amava minha mãe. Clara, eu juro pela minha própria vida que eu amava o seu pai. Eu juro por tudo nesse mundo que eu amargo o Fausto. Eu juro! Amava? Então, por quê? Por que você matou o meu pai? Aquela pacumbeira desgraçada também te disse isso. Não. Eu cheguei a essa conclusão sozinha. E pode ter certeza de uma coisa. Se eu descobrir que você matou o meu pai, eu não vou ter um pingo de perna de você! Clara! 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 Clara!